Agora vai ser a verdade. Qual dos dois que vai ganhar no cabelinho crespo aqui? Já comenta aqui embaixo qual é a sua aposta. Hashtag Pantene, hashtag L'Oreal. O primeiro deles é o da Pantene, que é o Pro Miracle, Pro V Miracles, que é o óleo milagroso, que tem vitamina B5, que ele é um óleo livin, que nutre e protege as pontas danificadas. Tem 95ml, ele também tem queratina e promete nutrição, brilho e finalizador livin. Promete não pesar os fios, ser um óleo que traz suavidade e proteção contra os danos futuros. Do outro lado, o famosíssimo, muito maravilhoso, que é o ESEV, tratamento sublime de L'Oreal, que é um óleo muito, muito, muito famoso, um óleo muito, muito, muito bom. Eu vou falar pra vocês que eu paguei quase o mesmo preço, eu sei que eu paguei 25, eu sei que eu paguei 20 reais. Ele é um óleo um pouco mais denso do que esse, já posso mostrar aqui pra vocês. Ele promete tri sem prezar e brilho extraordinário. Tem 100ml, um pouquinho a mais que o outro. Não vou dar spoiler, não. Fica de olho aí que vai, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com o meu cabelo bem lavado, bem lavado, não tem nada, nada de produto. E vou mostrar pra vocês, de um lado, o da Pantene, e de outro lado, vai ficar ESEV. ESEV do lado esquerdo, do lado direito da Pantene. Esse aqui pede 3 a 4 pumps, então eu vou usar a mesma quantidade para os dois lados, tá? Vou só inverter pra não confundir vocês. Dois produtos serão 3 a 4 pumps. Vou fazer 4. 1, 2, 3, 4. Ele é um pouco menos denso do que o da... Não dá nem pra virar. Ó, mas ele é um pouco menos denso do que o da... O da ESEV, ó. E ele espalha muito bem. O cheiro, sei lá, tem cheiro de laranja. Sabe casca de laranja? Pra mim tem cheiro de casca de laranja. Esse estilo assim. Ó, eu vou começar passando aqui, aqui. Ó, vocês vão dando uma olhada como é que tá ficando o brilho, tá? Se tá brilhoso, se não tá. Como é que é, tá? E aí, ó. Sentiu uma sedosidade aqui, hein? Sentiu uma sedosidade. Ó. Passei bem. Eu tenho muito cabelo, né? Então vocês viram 4 pumps pro meu cabelo. É pouco. Desse... Desse no todo, né? Ele tá assim. Vocês vão olhando aí. Vou falando. O que vocês acharam? No toque. O que eu posso mostrar pra vocês já? No toque. No toque ele tá um pouco mais macio. Meu cabelo suga muito o produto. Meu cabelo é um cabelo poroso. Então a gente vai ter que dosar isso aqui, tá? Ó. Macio. O cheiro não fica. Meu cabelo não tem grandes coisas pra ficar cheiro, né? Então falei como é da poroso. Vocês vão comentando aqui o que vocês estão achando. Desse lado aqui. O lado direito. Esquerdo, perdão. É o da L'Oreal. A mesma quantidade de pump. 4 pumps. Pra gente ter o mesmo resultado, tá? 1, 2, 3, 4. Ele é um pouco mais denso, ó. Ele não tão denso, mas ele é um pouco mais... Ó, viscoso. Vocês conseguem ver a diferença? Da viscosidade? Acredito que ele vai render um pouco mais porque ele é mais consistente. E aí, ó. Vai reter um pouco mais no meu cabelo. Vou espalhar um pouco. Tá? Vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou passando. Vocês vão olhando aí e vão comentando, hein? Ó, vou passar aqui. Aqui na frente. A sensação que eu tenho... Ó, passei. Acho que não tenho quase mais nada na minha mão. Tô passando até aqui atrás, ó. Tá meio que repartido aqui, ó. Obviamente não tão correto, mas... Passei. O cheiro do Eusef é, sem sombras de dúvidas, infinitamente melhor. É um cheiro meio floral, adocicado. Então, é maravilhoso. O que eu sinto na textura? Eu acho que vocês também conseguem ver, ó. Qual que vocês acharam que ficou mais brilhoso? Como é daqui? Ó, sem nenhum outro tipo de finalizador, tá? É só o óleo. Porque geralmente... Geralmente quando eu faço o uso de óleo, eu passo o óleo e depois eu passo um finalizador. Eu passo algum creme, alguma coisa assim. E aqui, ó. Difícil, hein? Eu lavei a mão, limpei a mão. Então, a minha mão direita, ela tá sem óleo nenhum. Então, eu consigo sentir. Né? Não tô acrescentando o produto. Olha. O óleo da Eusef... Ele parece que ele penetrou melhor no meu cabelo. A sensação que eu tenho é que esse lado aqui, não sei se vocês contam aí no vídeo, porque eu não consigo, né, ter esse primeiro contato de direto na câmera. Mas a minha sensação é que eu tenho que esse aqui, ele tá muito mais nutrido. Muito mais nutrido. Do lado de cá, ele tem uma leve nutrição, mas parece que ainda tá faltando um pouco. A sensação que eu tenho é que eu deveria ter passado um pouco mais, principalmente na parte de trás. Mas todos os dois me dão uma sensação muito boa de nutrição. Como eu falei, eu não tô vendo qual que tá mais brilhoso, qual que tá com uma cara de mais sedoso, qual que tá... Ainda não. Quando eu editar o vídeo, eu vou ter essa percepção. No sensorial, o da Eusef ganha. Ganha porque ele penetra melhor, tirou o excesso de lavagem que tinha. E eu gostei demais. Demais. Eu acredito que o meu cabelo, ele vai gostar mais desse. Como eu falei anteriormente, ele é muito mais puroso, então ele aceita muito mais, uma coisa mais densa. E esse aqui, ele é como se fosse mais aguinha pra mim. Então, não sei se fica tão bom. Não sei se meu cabelo vai gostar tão. Comenta aqui se vocês já usaram. Comenta se você já usou esse, já usou esse, o que achou. Qual que você... Percepção que você achou. E comenta também o que você tá vendo aí no meu cabelo, né. Porque é vocês que tem a real impressão do que tá acontecendo nesse cabelo. Eu gosto dos dois. Acho que manteria os dois. Mas recomprar, talvez esse. Porque meu cabelo pede muito mais óleo. Eu acho que esse aqui seria melhor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa seu like. Um beijo e até a próxima.